Por trás da nossa realidade cotidiana, existe um mundo fascinante, onde tudo o que compreendemos sobre o universo está errado. O físico e conhecido autor Brian Greene nos leva em uma viagem que subverte as regras da experiência humana. Por que nunca vemos os acontecimentos na ordem inversa? De acordo com as leis da física, isso pode acontecer. Além do Cosmos. Mecânica Quântica. Há milhares de anos, estamos tentando desvendar os mistérios de como o universo funciona. Nos saímos muito bem. Chegamos a um conjunto de leis que descrevem o movimento claro e preciso das galáxias, estrelas e planetas. Mas agora sabemos que, em um nível fundamental, as coisas são bem mais nebulosas. Descobrimos um novo conjunto revolucionário de leis que transformaram completamente nossa imagem do universo. Do espaço sideral ao coração da cidade de Nova York, até o âmbito microscópico, nossa visão sobre o mundo mudou graças a essas leis estranhas e misteriosas que estão redefinindo nossa compreensão sobre a realidade. São as leis da mecânica quântica. As regras da mecânica quântica regem cada átomo e cada partícula minúscula em todo e qualquer pedaço de matéria. Em estrelas e planetas, em rochas e prédios, em você e em mim. Não percebemos a estranheza da mecânica quântica no nosso dia a dia. Mas ela está sempre lá se você souber onde procurar. Só precisa mudar sua perspectiva e chegar até as menores escalas. Até o nível dos átomos e das partículas dentro deles. No nível quântico, as leis que regem esse pequeno universo parecem completamente diferentes das conhecidas leis que regem os objetos maiores do nosso cotidiano. Depois de reparar nelas, você nunca mais verá o mundo do mesmo jeito. Até pouco tempo atrás, nós achávamos que já tínhamos entendido tudo. As leis que determinam como os planetas giram em torno do Sol. Como uma bola faz um arco quando é arremessada para cima. Como as ondulações se espalham na superfície de um lago. Essas leis foram descritas em uma série de equações chamadas de mecânica clássica. E elas permitiam prever o comportamento das coisas com exatidão. Tudo parecia fazer sentido. Até uns 100 anos atrás. Quando os cientistas estavam se esforçando para explicar algumas propriedades estranhas da luz. Por exemplo, o tipo de luz emitida pelos gases quando são aquecidos em um tubo de vidro. Quando os cientistas observaram essa luz através de um prisma, viram uma coisa que nunca poderiam esperar. Quando aquecemos algum gás e olhamos por um prisma, ele forma linhas. Não o espectro contínuo que vemos projetado por um caco de vidro na mesa. Mas linhas muito distintas. A luz não se espalhava, formando um arco-íris completo. Mas apareciam feixes de luz em cores muito específicas. Era um mistério entender o que estava acontecendo. Uma explicação para as misteriosas linhas de cor viria de um grupo de cientistas radicais. Que no começo do século XX, estavam estudando a natureza fundamental do mundo físico. Algumas das ideias mais surpreendentes viriam da mente de Niels Bohr. Um físico que adorava discutir novos conceitos jogando ping-pong. Bohr estava convencido de que a solução para o mistério estava no coração da matéria. Na estrutura do átomo. Ele achava que os átomos pareciam pequenos sistemas solares, com partículas ainda menores, chamadas elétrons, orbitando em volta de um núcleo. Da mesma forma que os planetas giram em torno do Sol. Mas Bohr propôs que, diferente do sistema solar, os elétrons não podiam se mover em uma órbita qualquer. Apenas determinadas órbitas eram permitidas. Ele teve uma ideia espantosa e completamente antifísica. Aqueles eram estados específicos. Órbitas fixas que os elétrons podiam descrever. E só essas órbitas. Bohr afirmou que, quando um átomo é aquecido, seus elétrons ficam agitados e pulam de uma órbita fixa para outra. Cada salto para baixo emite energia na forma de luz. Em comprimentos de onda muito específicos. E por isso, os átomos produzem cores muito específicas. É daí que tiramos a expressão salto quântico. Se não fosse pelo salto quântico, teríamos um borrão de cor saindo de um átomo quando ele se agitasse ou sossegasse. Mas não é isso que vemos no laboratório. Vemos vermelhos e verdes muito definidos. O salto quântico é a origem e o autor dessa cor definida. A grande surpresa do salto quântico foi que os elétrons iam diretamente daqui para lá. Aparentemente, sem se mover pelo espaço no meio. É como se, de repente, Marte sumisse de sua órbita e aparecesse na órbita de Júpiter. Bohr argumentou que o salto quântico surge de uma propriedade fundamental e fundamentalmente esquisita dos elétrons nos átomos. Sua energia vem em blocos distintos que não podem ser subdivididos. Quantidades mínimas específicas chamadas quanta. É por isso que existem órbitas específicas distintas que os elétrons podem ocupar. Um elétron tem que estar aqui ou ali e em nenhum outro lugar no meio. Isso é diferente de tudo que conhecemos na vida cotidiana. Por mais misterioso que parecesse, logo as provas se acumularam, mostrando que Bohr estava certo. Os elétrons seguiam um conjunto de regras diferentes dos planetas e das bolas de ping-pong. A descoberta de Bohr foi um divisor de águas. Com essa nova imagem do átomo, Bohr e seus colegas se viram em rota de colisão com as leis reconhecidas da física. O salto quântico era apenas o começo. Logo, as ideias radicais de Bohr o colocariam em oposição com um dos maiores físicos da história. Albert Einstein não tinha medo de novas ideias. Mas durante a década de 1920, o mundo da mecânica quântica começava a se enveredar por um caminho que Einstein não queria ir. Uma direção que divergia nitidamente das previsões absolutas, definitivas, que eram a marca da física clássica. Um experimento em particular, que viria a ser conhecido como experiência da fenda dupla, expôs os mistérios quânticos como nenhum outro. Se você estava esperando uma descrição da realidade baseada na certeza, suas expectativas seriam destroçadas. Podemos entender melhor a experiência da fenda dupla e como ela altera radicalmente nossa ideia da realidade realizando um experimento parecido. Não na escala das partículas muito pequenas, mas com objetos mais cotidianos como os que encontramos em uma pista de boliche. Mas antes, eu preciso fazer alguns ajustes na pista. Você pode imaginar que se eu jogasse algumas dessas bolas na pista, elas seriam paradas pela barreira ou passariam por uma das fendas até bater na tela que fica no fundo. Na verdade, é isso mesmo que acontece. As bolas que passam sempre batem na tela diretamente atrás da fenda da direita ou na fenda da esquerda. A experiência da fenda dupla funciona assim, mas em vez de bolas de boliche, usamos elétrons, que são bilhões de vezes menores. Você pode imaginá-los assim. Vamos ver o que acontece quando eu jogo um monte dessas bolas. Quando os elétrons são arremessados nas duas fendas, o que acontece no outro lado é muito diferente. Em vez de atingir só duas áreas, os elétrons batem em toda a tela, criando um padrão de linhas. Inclusive bem no meio das duas fendas. O lugar que esperaríamos que fosse bloqueado. Então, o que está acontecendo? Esse padrão só podia significar uma coisa para os físicos, mesmo nos anos 20. Ondas. As ondas podem fazer várias coisas interessantes. Coisas que uma bola de boliche nunca poderia fazer. Elas se dividem. Elas se combinam. Se eu jogasse uma onda de água pelas fendas duplas, ela iria se dividir em duas e depois as duas iriam se cruzar. Os picos e vales iam se combinar, aumentando em alguns lugares, diminuindo em outros e, às vezes, os dois se anulariam. Com a altura da água, correspondendo à claridade na tela, os picos e vales criariam uma sequência de linhas, no que é conhecido como padrão de interferência. Os elétrons são partículas. Então, como poderiam criar esse padrão? Como um único elétron poderia parar em lugares nos quais uma onda iria? Partículas são partículas. Ondas são ondas. Como uma partícula pode ser uma onda? A não ser que a gente desista da ideia de que eles são partículas e pense. Essa coisa que eu pensava que fosse uma partícula, na verdade, é uma onda. Uma onda no oceano não é uma partícula. O oceano é composto por partículas, mas as ondas no oceano não são partículas. Pedras não são ondas. Pedras são pedras. Uma pedra é um exemplo de partícula. Uma onda no oceano é um exemplo de uma onda no oceano. Agora, alguém está dizendo que uma pedra é que nem uma onda no oceano. Como assim? Nos anos 20, quando uma versão desse experimento foi conduzida pela primeira vez, os cientistas se esforçaram para entender esse comportamento onduloso. Até que um físico chamado Max Born teve uma nova ideia revolucionária sobre o que a equação da onda descrevia. Borne disse que a onda não era um elétron espalhado ou qualquer outra coisa encontrada na ciência. Borne afirmou que ela era muito peculiar. Uma onda de probabilidade. Ou seja, ele argumentava que o tamanho da onda em qualquer lugar prevê a probabilidade do elétron ser encontrado ali. Os lugares em que a onda é maior não são onde a maior parte do elétron está. São onde é mais provável que ele esteja. Isso é muito estranho, né? O elétron em si parece ser uma confusão de possibilidades. Não podemos perguntar onde o elétron está agora. Mas sim, se eu procurar um elétron nesse pedacinho específico do espaço, qual é a probabilidade de encontrá-lo ali? Isso irrita qualquer pessoa, em qualquer momento. Por mais estranho que pareça, essa nova forma de descrever o jeito que as partículas como os elétrons se movem está correta. Se eu arremessar um único elétron, não posso nunca prever onde ele vai cair. Mas se eu usar a equação de Schrodinger para encontrar a onda de probabilidade do átomo, posso prever com muita precisão que se eu jogar elétrons o bastante, posso dizer 33,1% vão parar aqui, 7,9% vão parar ali, e assim por diante. Esse tipo de previsão já foi confirmado várias vezes por experimentos. As equações da mecânica quântica mostram-se incrivelmente precisas. Desde que você aceite que é tudo probabilidade. Se você acha que probabilidade significa ter que adivinhar, os cassinos de Las Vegas vão provar que você está errado. Tente a sorte em qualquer jogo de azar e descubra o poder da probabilidade. Digamos que eu aposte 20 dólares no número 29 aqui na roleta. A banca não sabe ainda se eu vou ganhar nessa rodada, ou na próxima, ou na próxima. Mas sabe qual a minha probabilidade de ganhar? Nesse jogo, é 1 em 38. 21. 29. Eu posso até ganhar de vez em quando, mas a longo prazo, a banca sempre ganha mais do que perde. A questão é que a banca não precisa saber o resultado de cada jogo de cartas, lançamento de dados ou giro da roleta. Os cassinos continuam tendo a certeza de que, ao longo de milhares de jogadas, eles vão ganhar. E podem prever a frequência exata com a precisão extraordinária. Para a mecânica quântica, o mundo em si é um jogo de azar. Toda matéria do universo é composta por átomos e partículas subatômicas que são regidas pela probabilidade e não pela certeza. A natureza é descrita por uma teoria inerentemente probabilística. Isso vai contra a nossa intuição. Muitas pessoas acham difícil de aceitar. Uma pessoa que teve dificuldade em aceitar foi Einstein. Ele não podia acreditar que a natureza fundamental da realidade era determinada pelo acaso no nível mais profundo. Einstein não conseguia aceitar isso. Ele disse, Deus não joga dados. Ele não gostava da ideia de que não podemos dizer com certeza. Isso acontece ou aquilo acontece. Mas muitos outros físicos não ficaram incomodados com a probabilidade. Porque as equações da mecânica quântica deu a eles o poder de prever o comportamento de grupos de átomos e pequenas partículas com uma precisão espantosa. Muito em breve, esse poder resultaria em algumas grandes invenções. Lasers. Transistores. O circuito integrado. Todo o campo da eletrônica. Apesar de todos os triunfos, a mecânica quântica continua sendo profundamente misteriosa. Ela faz com que um monte de coisas funcione. Mas ainda não fomos capazes de responder algumas questões básicas levantadas por Albert Einstein nos anos 20 e 30. Questões envolvendo probabilidade e medição, o ato de observar. Para a Newsport, a medição muda tudo. Ele acreditava que antes que uma partícula fosse medida e observada, suas características eram incertas. Um elétron na experiência da fenda dupla, por exemplo. Antes que sua localização seja determinada, ele pode estar em qualquer lugar com uma vasta gama de possibilidades. Até o momento em que o observamos. É só então que a incerteza sobre a localização desaparece. De acordo com a perspectiva de Born sobre a mecânica quântica, quando medimos uma partícula, ela é forçada a mostrar todos os lugares onde ela pode ter estado e selecionar uma localização específica onde é encontrada. A medição força a partícula a fazer essa escolha. Newsport aceitava que a natureza da realidade era inerentemente vaga. Mas Einstein acreditava na certeza. Não só quando alguma coisa é medida ou observada, mas a todo momento. Como ele disse, gosto de pensar que a Lua continua lá, mesmo quando não estou olhando para ela. Era isso que perturbava Einstein. Nós realmente acreditamos que a realidade do universo depende do fato de abrirmos ou não os olhos? Isso é bizarro. Einstein estava convencido de que faltava alguma coisa na teoria quântica que descrevesse todas as características das partículas em detalhes, como sua localização, mesmo quando não estamos olhando para elas. Mas na época, poucos físicos compartilhavam essa preocupação. Einstein achava que isso era desistir do trabalho de físico. Não que fosse uma teoria ruim, mas estava totalmente incompleta. Essa é a ressalva de Einstein. A mecânica quântica não está incorreta, mas está incompleta. Ela não capta tudo o que pode ser dito ou previsto com certeza. Apesar dos argumentos de Einstein, Niels Bohr continuava impassível. Quando Einstein repetia que Deus não joga dados, Bohr respondia, pare de dizer a Deus o que fazer. Em 1935, Einstein achou que tinha finalmente encontrado o calcanhar de Aquiles da mecânica quântica. Era tão estranho e ia contra todas as ideias lógicas sobre o universo, que ele achava que isso seria a chave para provar que a teoria estava incompleta. Estamos falando sobre o entrelaçamento quântico. A previsão mais bizarra, mais absurda, mais maluca e mais ridícula da mecânica quântica é o entrelaçamento. O entrelaçamento é uma previsão teórica que vem das equações da mecânica quântica. Duas partículas podem se entrelaçar se estiverem muito próximas e suas propriedades se ligam. Mesmo se nós separarmos essas partículas, jogando cada uma em direções opostas, a mecânica quântica diz que elas continuam entrelaçadas, conectadas de forma inextricável. Para entender como isso é profundamente estranho, considerem uma propriedade dos elétrons chamada spin. Diferentemente de um peão, um átomo gira de forma completamente incerta, até que ele seja medido, assim como outras propriedades quânticas. Na medição, vamos ver que ele pode estar girando em sentido horário ou anti-horário. É mais ou menos como essa roda. Quando ela parar de rodar, vai parar aleatoriamente no vermelho ou no azul. Agora imagine uma segunda roda. Se elas se comportassem como dois átomos entrelaçados, cada vez que uma parasse no vermelho, a outra, com certeza, cairia no azul. E vice-versa. Como as duas rodas não estão conectadas, isso já seria suspeito o bastante. Mas a mecânica quântica, adotada por Niels Bohr e seus colegas, ia ainda mais longe. Prevendo que se uma delas estivesse muito distante, até na Lua, sem cabos ou transmissores, mesmo assim, uma delas estaria no vermelho e a outra no azul. Em outras palavras, se você medisse uma partícula aqui, estaria afetando não apenas ela. A medição afetaria também a parceira entrelaçada, por mais distante que ela esteja. Para Einstein, esse tipo de conexão de longo alcance entre rodas, ou partícula, era tão ridículo que ele o chamava de ação fantasmagórica à distância. O surpreendente é que quando medimos uma partícula, estamos afetando o estado da outra partícula. Nós mudamos o estado dela. Não existem forças ou ligações como cabos de telefone. Não há nada conectando essas duas forças. Como a minha escolha de agir aqui pode ter alguma coisa a ver com o que acontece ali? Não há nenhuma maneira das duas partículas se comunicarem. Isso é completamente bizarro. E Einstein, percebeu isso em 1935. Einstein não podia aceitar que o entrelaçamento funcionava assim e se convenceu de que a matemática é que era estranha. Não a realidade. Ele concordava que as partículas entrelaçadas existem, mas achava que havia uma explicação mais simples de por que elas eram ligadas que não envolvesse uma misteriosa conexão à distância. Ele insistiu que as partículas entrelaçadas eram mais como um par de luvas. Imagine que alguém separe as duas luvas, colocando cada uma em um estojo. depois a pessoa entrega um dos estojos para mim e manda o outro para a Antártida. Obrigado. Antes de olhar dentro do estojo, eu sei que tem a mão direita ou a mão esquerda de uma luva. No momento em que eu abrir e achar a mão esquerda, vou saber que a mão direita está no estojo que foi para a Antártida, mesmo que ninguém olhe lá dentro. não tem mistério nenhum. É claro que não afetei nenhuma das luvas ao olhar dentro do estojo. A mão esquerda sempre esteve nesse estojo e a direita sempre esteve no estojo que foi para a Antártida. Isso foi determinado no momento em que as luvas foram separadas e guardadas. Einstein achou que a mesma ideia se aplicava às partículas entrelaçadas. A configuração dos elétrons deve ter sido determinada no instante em que eles foram separados. Quem estava certo? Bohr, que defendia as equações que diziam que as partículas são como rodas que giram e podem conectar seus resultados mesmo a uma grande distância? Ou Einstein, que acreditava que não havia uma conexão misteriosa, mas que tudo já estava decidido antes que nós olhássemos? O grande desafio em descobrir quem estava certo era que Einstein dizia que uma partícula tem um spin específico antes da medição. Poderíamos perguntar a ele como verificamos isso e Einstein diria é só medir que você vai encontrar o spin específico. Bohr diria, mas é o ato de medir que leva o spin a um estado específico. Ninguém sabia como solucionar o problema. A questão passou a ser considerada filosofia e não ciência. Em 1955, Einstein morreu ainda convencido de que a mecânica quântica oferecia, na melhor das hipóteses, um quadro incompleto da realidade. em 1967, na Universidade de Colômbia, um recruta improvável assumiu a missão de Einstein de desafiar a mecânica quântica. John Clauser estava prestes a completar um doutorado em astrofísica. A única coisa que faltava era sua nota em mecânica quântica. Quando eu ainda era aluno de graduação, não conseguia entender a mecânica quântica, por mais que eu tentasse. Clauser estava se perguntando se Einstein poderia estar certo, quando fez uma descoberta que mudou sua vida. Era um artigo obscuro escrito por um autor irlandês pouco conhecido, chamado John Bell. Bell parecia ter encontrado uma forma de resolver o impasse entre Einstein e Bohr e mostrar de uma vez por todas quem estava certo sobre o universo. Eu tinha certeza que a perspectiva da mecânica quântica provavelmente estava errada. Ao ler o artigo, Clauser viu que Bell tinha descoberto como afirmar se as partículas entrelaçadas estavam realmente se comunicando através de alguma ação fantasmagórica, como as rodas correspondentes. ou se não havia nada de fantasmagórico e as partículas já tinham suas próprias definições, como um par de luvas e mais. Com alguns cálculos espertos, Bell mostrou que não havia nenhuma ação fantasmagórica. A mecânica quântica não estaria apenas incompleta, como Einstein pensava, ela estaria errada. Cheguei à conclusão de que era um dos resultados mais profundos que eu já tinha visto. Bell era um teórico, mas seu artigo mostrava que a questão podia ser resolvida se pudéssemos construir uma máquina que criasse e comparasse muitos pares de partículas entrelaçadas. Bell transformou a questão em uma questão experimental. O assunto não seria mais filosofia ou uma troca de artigos. O experimento que Bell imaginou poderia ser feito. Nós poderíamos fazer um experimento de verdade para verificar o assunto. Klauser começou a construir uma máquina que finalmente resolveria o impasse. Eu era só um aluno de graduação metido na época. Há sempre uma pequena chance de você descobrir um resultado que vai sacudir o mundo. A máquina de Klauser media milhares de pares de partículas entrelaçadas e os comparava em várias direções diferentes. Quando os resultados começaram a aparecer, Klauser teve uma surpresa e não ficou feliz. Eu ficava me perguntando o que eu tinha feito errado? Quais erros eu tinha cometido? Klauser repetiu os experimentos e logo o físico francês Alain Espey desenvolveu testes ainda mais sofisticados. E um deles ia ao âmago do debate entre Einstein e Bohr. No teste de Espey, a única forma em que a medição de uma partícula poderia influenciar diretamente a outra era um sinal viajar entre elas mais rápido do que a velocidade da luz, o que o próprio Einstein tinha mostrado que era impossível. A única explicação que restava era a ação à distância. Assim, o experimento de Espey praticamente afastou todas as dúvidas. Os resultados do teste eram chocantes. Eles mostravam que os cálculos da mecânica quântica estavam certos. O entrelaçamento é real. As partículas quânticas podem estar ligadas ao longo do espaço. Medir uma partícula pode afetar de verdade seu par distante, como se o espaço entre as duas não existisse. Justamente o que Einstein achou que fosse impossível, a ação fantasmagórica à distância realmente acontece. Fiquei muito triste de não ter derrubado a mecânica quântica mais uma vez porque até hoje tenho muita dificuldade em entender a teoria. Isso é o mais estranho da mecânica quântica. É impossível compreender. Não me pergunte por quê. Não pergunte como funciona, porque é uma pergunta ilegal. Tudo o que podemos dizer é que aparentemente é assim que o mundo funciona. se nós aceitamos que o mundo realmente funciona desse jeito bizarro, seria possível aproveitar a ação fantasmagórica à distância do entrelaçamento para alguma coisa útil? Sempre tivemos o sonho de transportar pessoas e objetos de um lugar para outro sem percorrer o espaço entre eles. Em outras palavras, teletransporte. Me teletransporte a bordo. Energizar. Energizar. A série Star Trek sempre fez o teletransporte parecer muito convincente. Pode soar como ficção científica, mas como o entrelaçamento pode torná-lo possível? Incrivelmente, alguns testes já estão sendo feitos nas Ilhas Canárias, na costa da África. Nós fazemos os experimentos aqui nas Ilhas Canárias porque temos dois observatórios. Além disso, é um ambiente agradável. Anton Zalinger está longe de teletransportar qualquer ser humano. Mas ele está tentando usar o entrelaçamento quântico para tentar teletransportar pequenas partículas individuais. Neste caso, fótons. As partículas de luz. Ele começa gerando um par de partículas entrelaçadas no laboratório na ilha de La Palma. Um fóton entrelaçado fica em La Palma, enquanto o outro é enviado por telescópios guiados a laser para a ilha de Tenerife, a 144 km de distância. depois, Zalinger traz um terceiro fóton, o que ele quer teletransportar, e faz com que ele interaja com o fóton entrelaçado que está em La Palma. A equipe estuda a interação comparando o estado quântico das duas partículas. E aqui está a parte interessante. Por causa da ação à distância, a equipe vai ser capaz de usar a comparação para transformar o fóton entrelaçado na ilha distante em uma cópia idêntica do terceiro fóton. Vai ser como se o terceiro fóton tivesse sido teletransportado pelo mar, sem percorrer o espaço entre as ilhas. Nós extraímos a informação levada pelo fóton original e criamos um novo original. Usando essa técnica em outros lugares, Zalinger conseguiu teletransportar milhares de partículas. Mas será que podemos ir além? Já que somos feitos de partículas, esse processo poderia tornar possível o teletransporte humano? Bem-vindo à cidade de Nova York. Digamos que eu queira ir a Paris para um almoço rápido. Em teoria, o entrelaçamento pode fazer com que isso seja possível algum dia. Eu precisaria de uma câmara de partículas aqui em Nova York que estivesse entrelaçada com outra câmara em Paris. Por aqui, Sr. Green. Eu entraria em uma cabine que funciona como um scanner ou aparelho de fax. enquanto o dispositivo varre o enorme número de partículas no meu corpo, mais partículas do que o número de estrelas no universo observado, ele está varrendo também as partículas na outra câmara e cria uma lista que compara o estado quântico dos dois conjuntos de partículas. O entrelaçamento entra em ação. Por causa da ação fantasmagórica à distância, essa lista também revela como o estado original das minhas partículas está relacionado com as partículas em Paris. A operadora envia essa lista a Paris. Lá, eles usam essa informação para reconstruir o estado quântico de cada uma das minhas partículas. E o novo eu é materializado. As partículas não viajaram de Nova York a Paris. O entrelaçamento permite que o meu estado quântico seja extraído em Nova York e reconstituído em Paris. Até a última partícula. Olá, aqui estou em Paris, uma réplica exata de mim mesmo. É melhor que eu esteja mesmo, porque a medição dos estados quânticos de todas as minhas partículas em Nova York destruiu o original. O protocolo para o teletransporte quântico exige que o objeto que está sendo teletransportado seja destruído no processo. Isso te deixa meio nervoso. Acho que você acabaria virando um amontoado de nêutrons, prótons e elétrons. Sua aparência não seria muito boa. estamos muito longe do teletransporte humano, mas a possibilidade levanta uma questão. O Brian Green que chega a Paris sou realmente eu? Não deveria existir nenhuma diferença entre o eu original de Nova York e o novo eu em Paris. De acordo com a mecânica quântica, não são as partículas físicas que fazem com que eu seja eu. São as informações contidas nas partículas. e essas informações foram teletransportadas exatamente por todas as trilhões e trilhões de partículas que compõem o meu corpo. Uma questão filosófica profunda é se o que chega à estação de destino é o original ou não. A minha opinião é que consideramos original aquilo que tem todas as propriedades do original. Então, neste caso, é o original. Eu nunca entraria nessa máquina. Mesmo que o teletransporte humano nunca vire realidade, a incerteza da mecânica quântica tem várias outras possibilidades de aplicação. Aqui no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Seth Lloyd é um dos muitos pesquisadores que estão tentando aproveitar a mecânica quântica de novas formas. A mecânica quântica é estranha. A vida está nos dando uns limões esquisitos. será que podemos fazer uma limonada esquisita com eles? A limonada esquisita de Lloyd vem na forma de um computador quântico. Essas são as entranhas do computador quântico. Essa engenhoca de ouro e cobre pode não parecer nem um pouco com seu laptop, mas no fundo ela fala a mesma língua. Código binário, uma linguagem de computação feita de zeros e uns, chamados de bits. O menor pedaço de informação é um bit. O que um computador faz é decompor a informação até os menores pedaços e depois agitá-los muito, muito rápido. O computador quântico funciona com bits, mas diferente de um bit convencional que a cada momento pode ser zero ou um, um bit quântico é muito mais flexível. alguma coisa aqui pode ser um bit. Aqui tem zero, ali tem um. Isso é um bit de informação. Se pudermos ter um bit que está ao mesmo tempo aqui e ali, temos um bit quântico. Do mesmo jeito que um elétron pode girar em sentido horário e anti-horário, um bit quântico pode ser zero e um. Então ele pode executar várias tarefas ao mesmo tempo. Isso significa que podemos fazer operações que nossos cérebros clássicos não poderiam nem sonhar. Na teoria, os bits quânticos podem ser feitos de qualquer coisa que age de forma quântica, como um elétron ou um átomo. Como os bits quânticos são ótimos em fazer várias coisas ao mesmo tempo, se conseguirmos entender como os bits quânticos podem trabalhar juntos para resolver problemas, o poder dos nossos computadores aumentaria exponencialmente. Para entender como um computador quântico seria tão poderoso, imagine que está preso no meio de um labirinto. Você ia querer achar a saída o mais rápido possível. O problema é que existem muitas opções e eu preciso tentar uma por uma. Isso significa que vou chegar a vários becos sem saída. Vou passar por vários caminhos e entrar em vários lugares errados até finalmente ter a sorte de achar a saída. É assim que os computadores atuais resolvem problemas. são rápidos. Apesar de serem rápidos, eles só podem realizar uma tarefa por vez, do mesmo jeito que só podemos explorar um caminho por vez no labirinto. Mas se eu pudesse tentar todas as possibilidades de uma só vez, tudo seria diferente. É assim que a computação quântica funciona. como as partículas podem estar de certa forma em vários lugares ao mesmo tempo, o computador poderia investigar um número imenso de caminhos e soluções ao mesmo tempo e acharia a opção correta no estalo. Um labirinto como este tem um número limitado de rotas a serem exploradas. Então, um computador convencional acharia a saída bem rápido. Mas imagine um problema com milhões ou bilhões de variáveis. Como prever o tempo com muita antecedência? Poderíamos ser capazes de prever desastres naturais como terremotos ou tornados. Resolver esse tipo de problema agora seria impossível, pois precisaríamos de um computador ridiculamente grande. Mas um computador quântico terminaria o serviço com algumas centenas de átomos. O cérebro desse computador seria menor que um grão de areia. Não há dúvidas de que estamos cada vez melhores em aproveitar o poder do mundo quântico. E quem sabe até onde ele pode nos levar? Mas não podemos esquecer que no centro dessa teoria que já nos deu tanta coisa? Ainda existe um buraco. Onde foi parar toda a esquisitice que havia no nível quântico, na escala dos átomos e das partículas? Por que as coisas no mundo quântico pairam em um estado de incerteza? Aparentemente com uma parte aqui e outra ali, enquanto eu e você, que somos feitos de átomos e partículas, parecemos estar sempre presos em um estado específico? Nós estamos sempre aqui ou ali. Niels Bohr não ofereceu nenhuma explicação de por que a incerteza do mundo quântico some quando as coisas aumentam de tamanho. Por mais poderosa e precisa que a mecânica quântica tenha se mostrado, os cientistas ainda estão se esforçando para entender isso. Alguns acreditam que está faltando algum detalhe nas equações da mecânica quântica. Apesar de haver múltiplas possibilidades no nível minúsculo, os detalhes que estão faltando ajustariam os números dos átomos para os objetos grandes. E então ficaria claro que quase todas as possibilidades desaparecem. menos uma que seria o único resultado definitivo. Outros físicos acreditam que todas as possibilidades do mundo quântico nunca desaparecem de verdade. Mas cada um dos resultados possíveis realmente acontece. Só que a maioria acontece em outros universos, paralelos ao nosso. É uma ideia desconcertante, mas a realidade pode ir além do universo que vemos. E estar sempre se ramificando, criando novos mundos alternativos, onde todas as possibilidades se realizam. Essa é a fronteira da mecânica quântica e ninguém sabe onde vai dar. O próprio fato de que a nossa realidade é muito maior do que nós imaginávamos, muito mais estranha e misteriosa, é para mim muito bonito e inspirador. A beleza da ciência é que ela nos permite aprender coisas que vão além do que podemos imaginar. A mecânica quântica é o melhor exemplo disso. Depois que você aprender mecânica quântica, nunca mais será o mesmo. Por mais estranha que a mecânica quântica possa ser, está claro que não existe fronteira entre o mundo das coisas minúsculas e o mundo das coisas grandes. Essas leis se aplicam em qualquer lugar, mas suas características estranhas são mais aparentes quando as coisas são pequenas. A descoberta da mecânica quântica revelou que a realidade, a nossa realidade, é chocante e eletrizante, nos levando mais perto de entender o tecido do cosmos. O tecido é chocante do cosmos. é chocante